Olá, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui nesse canal com vocês, estar podendo, além de passar informações para vocês, poder fazer um trabalho bem feito em prol dessas classes que eu defendo, que é o aposentado, o pensionista, o servidor, a pessoa com deficiência, o idoso. E eu quero trazer para vocês aqui dois assuntos hoje. Primeiro eu quero colocar um trechinho de um vídeo e quero fazer o comentário nesse trecho desse vídeo. E depois eu quero falar com você sobre o 13º salário antecipado, tá bom? Então assiste esse trechinho desse vídeo que depois eu volto para comentar com você. Aqui conosco o próximo presidente da Câmara, Arthur Lira, mandar um recado para os aposentados, para os pensionistas, que as pautas dos aposentados... Presidente Arthur fez um compromisso que terão voz na Câmara, presidente. Não tenha dúvida, o deputado Ricardo é um lutador, um batalhador, defensor dessa luta aí dos aposentados do Brasil. E aqui o nosso compromisso é dar voz, beijo, debate, trazer a transparência, o debate democrático para essas pautas tão importantes. E que a população possa saber que se sinta aqui representada por deputados competentes como o meu amigo. Grande abraço. Obrigado, presidente. Parabéns, viu? Obrigado. Olá, meus amigos. Então, vocês viram o vídeo aqui que eu coloquei para vocês. Esse é o presidente da Câmara dos Deputados. Quem acompanha a trajetória do canal, quem acompanha a trajetória aqui da nossa batalha, está desde o início, sabe como que tudo aconteceu. A gente começou numa batalha, a gente foi para Brasília, a gente lá em Brasília, chegou lá em dezembro, em dezembro a gente lutou muito e batalhou muito para poder chegar no presidente da Câmara da época, o Rodrigo Maia. A gente teve muitas portas na cara pelo próprio Rodrigo Maia. A gente teve muitos projetos, vários projetos, que ele simplesmente não quis colocar em votação. A gente pode falar do 328, que é a suspensão dos consignados, a gente pode falar da MP1006, que tratava da margem, e a gente pode falar também do 14º salário, margem social, dentre outros. E a gente simplesmente não conseguiu. Mas o acesso que a gente teve a ele foi só no final do ano. Agora a gente já começa o ano de 2021 com esse vídeo. Com esse vídeo onde o nosso representante, que é o Ricardo Silva, e sabe como que o Ricardo Silva entrou nessa batalha em prol de vocês, aposentados e pensionistas? Graças a nós. Nós fomos até Brasília e mostramos para ele a importância. Nós fomos até Brasília e mostramos para ele que nós temos uma luta justa. E ele, como boa pessoa que é, aderiu a essa luta. E agora ele já levou esse pleito no primeiro dia de liderança. No primeiro dia de liderança, já tivemos um compromisso do presidente da Câmara que ele vai olhar pelas pautas dos aposentados. E sabe do que mais? Teremos reunião com o presidente da Câmara em janeiro. Lembram-se da luta, da batalha, da dificuldade que foi da gente poder chegar até o presidente da Câmara, do Senado, quando a gente foi para Brasília em dezembro do ano passado? Isso aqui é esperança. Isso aqui é a renovação de que não é fácil, não é simples, mas que a gente vai sim conseguir levar os nossos pleitos lá. A gente já está conseguindo montar a nossa bancada. A gente já está conseguindo ter parlamentares que têm coragem de fazer o que o Ricardo Silva fez. E antes? Não tinha. A gente hoje tem parlamentares que basta a gente estralar os dedos e eles vêm para defender o aposentado e pensionista e protocolar bons projetos de lei lá. Tinha isso antes? Hoje a gente tem infinidades de instituições através do movimento Acordo da Sociedade, através da própria Anadips, que eu sou o embaixador do aposentado, pensionista e 12 pessoas com deficiência através da Anadips. E tudo isso é fruto de um trabalho árduo que a gente faz por vocês. Então, para quem acha que isso é só mais um vídeo, está enganado. Isso é o começo de uma caminhada que nunca existiu antes. É o presidente da Câmara, no primeiro dia do seu mandato, declarando que não vai simplesmente engavetar ou deixar de lado as pautas dos aposentados. E que ele vai receber os representantes do aposentado. Na figura do Ricardo Silva, na figura do Dr. Sandro, do Felipe Brito, do Milton. Começou-se, enfim, uma nova era para o aposentado, pensionista. Começou, enfim, um novo momento. Eu fiz um vídeo ontem dizendo que era hora de mudança. E a prova que é a hora de mudança está aqui. Ou vocês não acharam diferente a postura do Maia com a do Arthur Lira no primeiro dia? Quero que vocês respondam para mim. Te dá esperança essa nova postura? Eu sei que não é fácil. E eu sei que nem todas as nossas pautas e nem todos os nossos pleitos nós vamos conseguir. Afinal, isso é democracia. Afinal, isso é a política. Mas, pautas importantes nós vamos ter como levar até o presidente da Câmara. Pedir, diligenciar. Sabe aquele trabalho que a gente fez em dezembro? Vai estar mais fácil agora. Sabe aquele trabalho que a gente fez lá em Brasília? Vai estar mais simples agora. Porque nós temos uma declaração de apoio do presidente da Câmara atual. Então, sim, sim, me renova as esperanças e me dá fé de que o nosso trabalho é bem feito. Independentemente das pessoas que falam que não. Independentemente das pessoas que questionam. Independentemente das pessoas que não têm coragem de fazer o que a gente faz. E questionam o trabalho que a gente faz. Sim, graças ao nosso trabalho, ao Ricardo Silva, que a gente levou o pleito até ele, estava lá e trouxe esse vídeo por vocês. Dizendo que sim, o aposentado vai ter vez nessa gestão. E nós vamos ter que acreditar, nós vamos ter que ter fé e vamos ter que pressionar. E vamos para Brasília. Logo, logo eu estou lá em Brasília para ter reunião com o presidente da Câmara dos Deputados. Olha só a diferença. Logo no começo do ano, bem no começo do ano. Então, a nossa fé está mudando, a nossa característica está mudando. Nós agora temos nós. Outra questão. Ontem, eu conversei também diretamente com o assessor do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, diretamente com o assessor do Bolsonaro. Para tratar da questão do adiantamento do décimo terceiro. A questão do décimo quarto é aquela história. São favoráveis, mas recursos... Aquela história, continua igual. Mas a questão do décimo terceiro tem que ser pressionada. E o próprio presidente, segundo informações que eu tive, estava pressionando para até dia 6 a folha estar fechada, para que o dinheiro já entre para você agora, em fevereiro. Então, ao que tudo indica, está tudo dando certo. E ainda tenho mais uma informação importante para vocês. sobre a questão do décimo terceiro, sobre a questão das pautas do INSS. Vocês lembram e se recordam do nosso grande amigo, Nery Júnior, que é o coordenador do MAS? Exatamente. Nery Júnior foi promovido através dessa batalha, dessa luta que a gente faz. Nery Júnior hoje é o responsável pelo trabalho de educação da Previdência Social. Ou seja, todas as informações do INSS, relativas a décimo terceiro, relativas a outras pautas importantes, serão repassadas do INSS para o Nery Júnior. E ele vai ficar responsável por esse trabalho de educação previdenciária. É isso mesmo. A informação que vem do INSS, esse diálogo, está começando a nascer, está começando a crescer. Aquela nossa reunião com o Leonardo Rolim deu frutos. E o Nery saiu como responsável por esse sistema de educação da Previdência. E isso é muito, muito bom para nós. A gente está tendo vitórias. Podem ter certeza. Tá bom? Abraço, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Fiquem com Deus.